Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Arquivativo. E bom galera, no vídeo de hoje, certo? Eu vou estar aqui trazendo mais uma estratégia para o canal, certo? Para vocês estarem lucrando bastante aqui na bete, certo? Peço que antes de começar esse vídeo, você assista até o final para você realmente entender como funciona a estratégia, beleza? Assista passo a passo desse vídeo para você realmente entender como funciona a estratégia, certo? Essa estratégia galera, é muito top, cara, muito top mesmo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, certo? É a primeira vez que eu trago ela aqui no canal, beleza? Então prestem bastante atenção para vocês realmente entenderem como funciona essa estratégia, certo? Antes de começar galera, eu vou estar disponibilizando aqui na descrição desse vídeo o código do Kawai para vocês ganharem 500 reais, certo? É só vocês baixarem o Kawai e inserir esse código que vai estar na descrição desse vídeo. Fazendo isso, você vai ganhar 500 reais, certo? O código galera, é por tempo limitado. O Kawai pode bloquear esse código, certo? É por tempo limitado. E esse código galera, foi vazado por um criador de conteúdo, certo? E vai estar na descrição desse vídeo o código, beleza? É só baixar o Kawai e inserir o código que está na descrição desse vídeo e ganhar 500 reais, beleza? Feito isso, bora para o vídeo. Vamos escolher o jogo aqui. Para você aplicar essa estratégia, certo? Você vai ter que escolher o jogo que o time esteja pagando, o time seja favorito. Vamos, possamos se dizer assim. Tipo, esse aqui está pagando 1,36 e o outro está pagando 7, né? Então, dá para a gente aplicar essa estratégia. Galera, se você não é inscrito, já se inscreve aí no canal, beleza? Se inscreve aí, porque a gente quer bater uma meta de 300 inscritos daqui para o dia 17 do próximo mês. Então, se inscreve aí e também deixa aí o like, vamos tentar chegar a meta de 20 likes. Bom, como vocês estão vendo, que eu já disse que a odd está pouca aqui para você aplicar essa estratégia. A odd vai ter que estar mais ou menos assim, beleza? Enquanto a do outro time, está pagando 7, beleza? E como é que vai funcionar essa estratégia? Você vai vir aqui na opção de primeiro e segundo tempo, beleza? Daí como vai funcionar a estratégia. Você vai caçar por a opção aqui, galera. Calma aí. Coloquei sem querer aqui. Você vai caçar por a opção, cara, de... Calma aí. Vamos ver aqui, galera, ó. De mais de um gol e meio no primeiro tempo, beleza? Olha aqui. Essa opção aqui. Eu escolhi esse jogo aqui como exemplo para vocês, porque também vocês viram a odd lá. Certo? Que eu estou dando um exemplo para vocês. Se vocês observarem, a odd é sempre alta, cara. Olha só. Clube Olímpia e outro time lá. Se sair dois gols no primeiro tempo, você ganha, galera. Beleza? Você também pode aplicar no segundo tempo, né? Mas essa estratégia aqui que eu estou passando para vocês É para o primeiro tempo e o time tem que estar, galera, o time de casa. Não é o time de fora. O time de casa tem que estar pagando aí. Mais ou menos assim. Tem que ser bastante favorito, beleza? Daí vocês podem pegar qualquer valor que vocês quiserem aqui dessa aposta, né? No caso, se eu pegar aqui uma de 50, eu vou ganhar aí 50... Não, eu vou ganhar R$ 62,50 de lucro, galera. Galera, beleza? Então é bastante top. Bastante top. Então a estratégia foi essa daqui. Espero que vocês tenham gostado. O código do Kawai vai estar na descrição desse vídeo Para vocês ganharem aí R$ 500,00, beleza? É só baixar o Kawai e inserir o código que vai estar na descrição desse vídeo. O código é por tempo limitado, certo? Se você não é um inscrito, se inscreve aí e deixa o seu like. Os vídeos saem todos os dias aqui no canal, certo? Ou você está chegando a média de 20 likes, certo? Então, obrigado pelo seu acesso. Valeu, tamo junto. É nóis.